Os efeitos estéticos todo mundo conhece. Os anabolizantes fazem a musculatura crescer em pouco tempo e têm sido amplamente utilizados. O resultado é o comprometimento cada vez maior da saúde dos usuários. Muita gente consome sem saber a origem dos produtos, que são alvo comum de falsificações. E quem vende os medicamentos sem registro está cometendo um crime. Músculos definidos, ganho de massa corporal. Os anabolizantes garantem tudo isso em pouco tempo. Porém, é um caminho perigoso. A fórmula mágica seduz muita gente, mas no final vira uma estrada, às vezes, sem volta. O resultado? Cenas chocantes. A busca pelo corpo perfeito dessa forma pode custar a vida. Isso porque o uso indiscriminado dessas substâncias afeta diretamente órgãos vitais, como coração, rins, fígado e pâncreas. Pode causar elevação da pressão arterial, com consequências sobre o coração, crescimento do coração, um estímulo para o crescimento do músculo do coração. Essas duas condições podem levar a arritmias cardíacas, potencialmente fatais, inclusive. Pode afetar, e frequentemente afeta, já na fase aguda, o rim, com um quadro de nefrite intersticial, que pode levar a insuficiência renal, às vezes grave. E afeta metabolicamente o aspecto glandular do indivíduo, de tireoide, a pâncreas e, principalmente, no testículo, diminuindo a produção de testosterona, levando à disfunção erétil do tipo impotência, no jovem e no adulto, claro, no adulto e no idoso, e a diminuição da produção dos espermatozoides, da espermatogênese, e tornando a pessoa estéreo. Eu quero frisar ainda que situações mais agudas, mais graves, em pessoas mais sensíveis, podem levar à morte, sim, e há casos relatados aqui no Distrito Federal. O cardiologista ressalta ainda que a falta de fiscalização facilita o acesso a esses produtos, principalmente entre os adolescentes. Não temos uma fiscalização eficiente hoje no controle desse produto que é irregular, na venda, na distribuição desse produto. E nossos jovens, em idade muito precoce ainda, 14, 12, 13 anos, são vítimas, na realidade, porque eles não têm ainda uma capacidade de discernimento suficiente, nem informações suficientes para contrapor ao assédio de quem está vendendo. Vende como um produto saudável e, na realidade, é um produto que produz doença. Os anabolizantes ou esteroides sintéticos estimulam o desenvolvimento de músculos, aumentam a força física. No Brasil, a venda só é possível se houver prescrição médica. Normalmente, esses medicamentos são usados para tratar doenças, como, por exemplo, a anorexia. A receita fica retida na farmácia para o registro da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Sem autorização, o comércio é crime. São 10 a 15 anos de reclusão. É um crime considerado endiondo portar medicamentos que não estejam regulamentados pelos órgãos competentes do governo federal. É crime portar, por exemplo, este anabolizante, provavelmente não deva ter sido, não deva ser um remédio, um remédio que esteja no rol de medicamentos permitidos pela Anvisa. Outro fato que pode ser considerado crime é a falsificação de remédio. São diversas as condutas que estão descritas nesse artigo 273 do Código Penal. O que é importante para as pessoas que estão nos ouvindo entender é que isso é um crime, é um crime considerado grave, é um crime hediondo. Em São Paulo, o homem foi preso em flagrante no momento em que entregava a clientes uma grande quantidade de medicamentos sem registro na Anvisa. A maioria anabolizantes. E tem um detalhe importante, ele já havia praticado esse mesmo crime outras vezes e ainda assim pediu na Justiça para responder ao processo em liberdade. Em primeira instância, a solicitação foi negada. Inclusive, a prisão em flagrante acabou convertida em preventiva. O Tribunal de Justiça do Estado também não aceitou o habeas corpus. A defesa recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. Antes da análise do processo, o Judiciário Paulista já havia condenado o réu a cinco anos de reclusão, o que não impediu a quinta turma de julgar o caso. A ministra Laurita Vaz observou que a decisão de manter o homem preso foi bem fundamentada e recusou a libertação dele, principalmente por levar em conta fatores como a reincidência e a quantidade de produtos transportados. Os outros magistrados seguiram o voto da relatora. A ministra entendeu que o paciente do habeas corpus, por estar portando uma quantidade razoávelmente grande dos medicamentos proibidos e por já ter, segundo o que consta do processo, cometido um fato semelhante ou igual ao que se encontrava no processo, a ministra entendeu que, por isso, por essa perspectiva, de já ter cometido anteriormente um crime parecido e por ter uma dose razoavelmente grande de medicamentos, que ela poderia ser um perigo à ordem pública. Cadeia. Esse é o destino de quem vende? E quem usa pode não sobreviver para contar a história. Ivanilson, um dia, até pensou em usar. Sentiu medo e desistiu. Preferiu ficar apenas com os exercícios físicos? Opção que, por um lado, exige mais dedicação e disciplina para alcançar os resultados, mas, por outro, não coloca a saúde em risco. Tem que ter dedicação, você tem que dormir bem para você ter, no dia seguinte, uma boa performance. Você tem que se alimentar bem, você tem que fazer uma adequação, uma reeducação alimentar. E, naturalmente, é a longo prazo. O Conselho Regional de Educação Física do Distrito Federal condena a participação de profissionais no uso e venda ilegais de anabolizantes e está de olho nas pessoas que tentam enganar as outras. Na medida que a gente tem uma denúncia, essa função de fiscalização é feita junto com o CREF e a polícia. O trabalho é sempre junto. O CREF, a polícia, a vigilância sanitária, a Secretaria de Saúde, no sentido de fazer o quê? Uma vez que a polícia tem uma capacidade de investigação maior que a nossa. Tem a capacidade e tem os meios de investigação. Então, nós atuamos junto com a polícia. Na medida que a polícia foi lá e fez a investigação e disse realmente o profissional atua fazendo isso, aí o Conselho instaura o processo ético para delimitar que tipo de pena seja imputada a esse profissional, desde a mais simples, uma advertência, até a mais grave. A perda do registro profissional e a caçação dele como professor de educação física. Campanhas frequentes nas academias podem servir de alerta. Para pedir que as pessoas vão para a atividade física e ganhem os benefícios da atividade física sem essa necessidade de você consumir algo a mais para que você fique, entre aspas, mais perfeito, mais bonito, entre aspas, mais sarado. Essa é a campanha que a gente faz. É uma campanha de conscientização. Você sabia que o ator Arnold Schwarzenegger é considerado um dos fisiculturistas mais famosos do mundo? Fisiculturismo é um esporte que busca a melhor formação do corpo por meio da musculação. Mas não é levantar um pezinho aqui e outro ali, não. Na academia, eles literalmente pegam pesado. Eles e elas. O resultado varia de uma pessoa para outra. Cada organismo reage no seu tempo. As mudanças podem ser vistas já no primeiro mês de atividades físicas intensas. Tem aspectos que dão uma forcinha para o atleta e influenciam no resultado. A genética e a alimentação ajudam em muito. Alguns praticantes do fisiculturismo viram até competidores. E na hora de exibir o corpo, sai na frente quem tem mais volume e simetria dos músculos e formas mais bem definidas. As disputas ocorrem em diversas categorias. Tem participantes de 12 a 65 anos de idade. Em 2012, em Brasília, os cadeirantes vão estrear no campeonato.